Patrocínio Sebrae Olá, hoje o Atitude BR recebe aqui o Juan Pérez, que é diretor comercial da Boa Vista Serviços, que é administradora do SCPC. E a gente vai conversar um pouquinho sobre crédito, sobre financiamento, sobre as microempresas individuais. Espero que você goste. Juan, quero agradecer primeiro a presença de você aqui. Muito obrigado por ter vindo aqui no programa. Eu que agradeço, estou à tua disposição. Vamos lá. Juan, primeiro, acho que antes de começar, queria que você, enfim, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da tua carreira até chegar aqui na Boa Vista Serviços. Bom, minha carreira começou há muito tempo, eu não vou dizer quando, para não entregar de cara a idade. Mas eu comecei no varejo, trabalhei durante quase oito, nove anos no varejo, na parte de crédito e cobrança, numa empresa que já não existe mais hoje. Depois, fiz toda a minha carreira no sistema financeiro, trabalhei em três bancos. E, finalmente, fui trabalhar na indústria da informação, na qual estou até hoje. Isso já faz quase 15 anos que eu mexo, que eu exerço as atividades na indústria da informação. A minha formação é de administração de empresas, eu sou formado pela Fundação Getúlio Vargas, e tenho uma pós-graduação em Psicologia Social. Trabalhei muito tempo na área de recursos humanos, fui diretor administrativo de banco. Então, tenho já uma longa vivência no campo profissional. Aliás, já já, quem sabe, está na hora de começar a pensar também em descansar, né? Agora, você está começando uma nova fase na tua carreira, não dá para descansar. Você começou na Boa Vista, a Boa Vista é uma empresa recém-criada. A Boa Vista é um spin-off do Serviço de Proteção ao Crédito da Associação Comercial de São Paulo. Ela exatamente completou um ano em novembro e foi um começo bastante interessante, porque é um spin-off junto com o startup da operação. Nós tiramos o Serviço de Proteção ao Crédito de dentro da Associação Comercial, se montou uma empresa na qual a Associação Comercial tem uma participação grande, o fundo, tem um fundo de investimentos, o fundo TMG, também com uma participação de 25%. Na metade da operação, em junho, nós fizemos a fusão com a Equifax, que é uma multinacional que tinha uma operação já há 10 anos no Brasil e que era especialista em pessoa jurídica. A Associação Comercial estava mais voltada para a pessoa jurídica, para a pessoa física, perdão, e a Equifax, pessoa jurídica. Essa fusão deu uma força, uma consistência às informações da Boa Vista, que realmente trouxeram ela para um patamar de ser um concorrente à altura que o mercado estava precisando. Então, esse é o primeiro ano da Boa Vista, é um trabalho extremamente desafiador, mas é muito motivador em função desse cenário todo. Agora, para você, pessoalmente, como é que é começar novamente? Começando uma nova empresa, é como se fosse um início de carreira, um novo desafio. Eu tomo isso com aquela vontade juvenil de querer ver, crescer. O importante disso é que você vê as coisas que você está plantando acontecerem. Quando você está em uma grande empresa, você é mais um pedaço da engrenagem. No nosso caso, no caso da Boa Vista, a gente tem o prazer e a satisfação de ver todas aquelas coisas que nós estamos planejando, implantando, ver elas acontecerem. Então, isso dá uma satisfação pessoal muito grande, muito maior do que qualquer salário possa compensar. Agora, informação de crédito, a informação que a Boa Vista trabalha, que o SEPC trabalha, o que é isso? Explica para quem está nos assistindo. Nosso público é de empreendedores, empresários e pequena empresa. Por que isso é importante? O que é esse negócio? Na verdade, o que nós estamos falando da Boa Vista, a Boa Vista é um biro de crédito onde você reúne informações do mercado, informações de cadastro, informações de localização, telefone. Na verdade, é como se fosse um RG de uma pessoa física ou de uma empresa. Nessa junção de informações, você consegue fazer um perfil de quem é aquela pessoa, qual é aquela empresa. Você dá uma identidade a ela no mercado. O que acontece? Quando você vai a um banco ou vai a um varejo buscar um crédito, esse varejo, consultando o nosso biro, ele tem lá a informação de quem é o Tiago, o que ele faz, há quanto tempo ele trabalha, o que ele faz. Então, essa é uma identidade extremamente relevante, importante, para que o pequeno empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor individual, a pequena empresa, tenha uma identidade no mercado e seja reconhecida e tenha facilidade para acessar linhas de crédito, principalmente. Juan, então a informação de crédito, a informação da pessoa jurídica, é importante para essa pessoa, para esse empreendedor, esse empresário, na hora de tomar o crédito junto a um banco? Sem dúvida, é fundamental. Até porque nos birôs, ou no nosso birô especificamente, nós já dispomos hoje de informações de comportamento da pequena empresa. Então, quanto paga, se paga bem, como paga, qual é a maior fatura que ele pagou e isso facilita, sobre maneira, na tomada de crédito, para os bancos, para os fornecedores, de uma maneira geral. E, Juan, os bancos realmente usam essa informação? Usam. São os nossos maiores clientes, são os bancos. Eles são clientes e fornecedores de dados, assim como o varejo. Na verdade, nós temos todos os segmentos da economia, são os usuários dos serviços do birô de crédito da Boa Vista. Legal. Juan, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta para falar um pouquinho mais de crédito e também como você ter um crédito bom e um nome positivo no mercado. A gente já volta. Voltamos a apresentar o Atitude BR. E eu estou aqui com o Juan Pérez, diretor comercial da Boa Vista Serviços. Vamos continuar falando sobre crédito e como você ter um crédito melhor aí na praça para você fazer seus negócios e conseguir um financiamento bancário. Juan, a gente estava falando de crédito e as informações que a Boa Vista oferece, fornece para os bancos. E o empreendedor empresário de pequena empresa, ele tem que ter um nome limpo, esse crédito facilitado. Existe alguma maneira que ele possa fazer para ter um nome melhor e ter um crédito melhor? A primeira coisa a fazer é manter o seu orçamento absolutamente sob controle. O que a gente tem percebido, e aí mais nas pessoas, os consumidores, não as empresas, as pessoas físicas, é o que muita gente entra, acaba entrando no cadastro de restrições por total descontrole. Até no final do ano passado, a gente fez uma ação que nós denominamos ir acertando suas contas, onde a gente procura criar um ambiente positivo de negociação de dívidas entre credores e devedores. E nessa ação, atenderam mais de 40 mil pessoas no Anhangabaú, foi um sucesso total, nós nos preocupamos em fazer uma pesquisa aleatória. Pegamos as pessoas que estavam lá na fila e perguntamos quais eram, por que motivos eles tinham tido lá uma restrição ao seu nome. Na nossa compilação, 50% eram porque tiveram problemas no emprego, perderam emprego e acabaram por um período tendo, como já tinham assumido compromissos, tendo dificuldades para pagar. Mas 30% delas, 30% dessas pessoas, era por total descontrole. Quer dizer, ele comprava e não, sem se preocupar com o orçamento ou com as dívidas que viriam, que teriam pela frente. Começo do ano é o exemplo mais acabado, bem acabado dessa dificuldade. A pessoa, no embalo das compras de Natal, acaba se comprometendo com uma série de prestações, esquece que em janeiro existe IPTU, IPVA, escola, matrícula escolar, material escolar. E, historicamente, no começo do ano, sempre a inadimplência sobe. Então, a primeira condição é ter um controle sob o seu orçamento. Não dá um passo maior do que a perna permite. Agora, empresário de pequena empresa, muito comumente, confunde a pessoa jurídica com a pessoa física. Vocês conseguem enxergar isso nas informações? Sem dúvida nenhuma. E essa é uma das grandes... do que a gente consegue reunir, as informações que a gente consegue reunir, é que o pequeno empresário, o pequeno empresário, na economia, ele se confunde. E confunde quando a gente fala pessoa física e pessoa jurídica. No caso do pequeno empresário, é uma coisa só. É uma entidade só. E esse comportamento, às vezes, da pessoa física, tende a se transferir para a pessoa jurídica. E aí, o descontrole acontece. E, muitas vezes, em função disso, se a gente for acompanhar as estatísticas, quase 80% das empresas, das pequenas empresas, não ultrapassam 2, 3 anos de vida. Exatamente por essa confusão e pela falta de conhecimento ou do empresário se aprofundar naquilo que ele faz, principalmente em gestão. Que programas como o seu auxiliam bastante a que ele tenha essa visão mais ampla do que é gerir uma empresa. E das responsabilidades que isso acarreta. Teve uma pesquisa feita na Espanha que fala dos 14 fatores de fracasso numa empresa. E um deles, principalmente, é o sócio da empresa ter uma necessidade material, uma necessidade muito maior do que a empresa pode arcar. Então, ele vê a empresa faturando. Você tem uma empresa que fatura 1, 2, 3 milhões. E ele, pessoa física, está sem dinheiro. Então, ele começa a tirar da empresa. Isso deve acontecer. Vocês devem ver isso... Com constância. E esse, acho que é o grande dificuldade. É você colocar um Chinese wall entre a pessoa física, a pessoa física do empresário e a pessoa jurídica. Ele considerar toda a movimentação da empresa não é a movimentação particular dele. E essa confusão é que leva empresas, e não é o empreendedor, aquele que está iniciando. Mas a gente vê executivos que trabalharam em grandes empresas e que vão empreender e caem nessa armadilha. E misturar a empresa, a pessoa jurídica, a empresa com a vida particular. É, então, para quem está nos assistindo, primeiro tem que deixar a empresa saudável. E se adequar ao que a empresa pode te pagar. E depois, você passou 3 anos, 4 anos, você começa a voltar, de repente, ao seu padrão de vida que você tinha. Claro. E fazer com que ela cresça, que ela gere receitas, gere receitas para você ter aquilo que você tinha na grande empresa e tal. E poder realmente empreender com sucesso. Exato. Agora, Rua, fala um pouquinho do cadastro positivo. Muito se falou disso. Nos Estados Unidos, a gente tem o histórico de crédito, que é muito utilizado. Aqui no Brasil, como é que está esse processo? Não. No Brasil, no ano passado, houve uma lei, foi aprovada uma lei. Ela ainda não está plenamente em uso, porque existia um pedaço da lei que deveria e deve ser regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional. Mas eu acredito que o cadastro positivo vem, num bom momento, na economia brasileira. Na forma como o crédito é concedido hoje, eu acho que nós chegamos no limite da concessão. O que tem acontecido é que tem-se concedido mais crédito para as mesmas pessoas sempre. E isso, evidentemente, gera um risco relativamente grande de inadimplência. Nós, em função da melhora da economia, dizem que 30 milhões de pessoas estão ascendendo ao mercado de consumo. E o cadastro positivo seria um instrumento muito valioso para poder qualificar e quantificar qual é o crédito que essas pessoas que estão chegando podem tomar. Juan, a gente vai para mais um rápido intervalo. E quando eu voltar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o cadastro positivo e conversando aqui com o Juan Pérez, diretor comercial da Boa Vista Serviços. Até mais! Estou de volta com o Juan Pérez, da Boa Vista Serviços. A gente estava falando no bloco anterior sobre crédito e sobre o cadastro positivo. Juan, então o cadastro positivo foi regulamentado, ou a lei foi publicada no ano passado. E isso deve demorar para entrar em vigor. Por que deve demorar? Quando que isso vai começar a funcionar? Quais são os entraves aí do cadastro positivo? Bom, a lei já está em vigor. Desde junho do ano passado. Existem alguns itens que necessitavam e necessitam de regulamentação do Conselho Monetário Nacional. E isso está sendo feito. A forma como os legisladores brasileiros optaram em fazer com que criar o cadastro positivo, ela é um tanto quanto diferente dos outros países, como Estados Unidos, Argentina. Na Argentina, se colocou, todo mundo fazia parte do cadastro positivo de saída. Aqueles que não concordassem ou que não quisessem participar, pediam e seus dados eram retirados. No caso do Brasil, se optou por cada consumidor autorizar a sua participação. Bom, isso por si só já é um fator complicado. Quantos consumidores somos? São 150 milhões de pessoas economicamente ativas no Brasil e que você imagina o processo e o tempo que vai demorar para que cada um dos consumidores, você, eu, todos nós, tenhamos uma autorização por escrito, guardada, para que possa, então, seus dados, o Biro, colher esses dados junto aos diversos segmentos da economia. Então, eu, apesar de todos os esforços que estão sendo feitos, eu imagino que, no médio prazo, nós vamos demorar uns dois ou três anos, no mínimo, para que isso seja utilizável. Que a gente possa utilizar e beneficiar, principalmente, principalmente, a classe, esse pessoal da classe D e E, que está ascendendo à classe média e que não são bancarizados ou que não tinham emprego com olerite, não são registrados, esses seriam os maiores beneficiários do processo de cadastro positivo. Qual que é o benefício do cadastro positivo? O benefício do cadastro positivo é você conhecer, ao longo do tempo, o comportamento, o comportamento das pessoas em crédito. Acontece que, muitas vezes, por uma infelicidade, perda de emprego, um motivo qualquer de doença, a pessoa não consegue pagar a sua dívida em dia. Hoje, se isso ocorre, ele passa a ser, simplesmente, ele tem um restritivo, um negativo no histórico dele. No caso do cadastro positivo, isso fica registrado, mas fica registrado também que, ao longo do tempo, ele teve um comportamento exemplar. Então, esse é um fato irrelevante no histórico daquela pessoa. E não é esse fato em si que, hoje, impede ele de ter crédito, que, no futuro, ou com o uso do cadastro positivo, impediria que ele continuasse acessando o crédito a uma taxa razoável. Trocando em miúdos, hoje, a gente fala mal e não fala bem. Isso. E o cadastro positivo pode falar bem. Ao contrário, vai falar bem dos bons pagadores, que são a grande maioria. Sim, é interessante. O interessante é que, hoje, se a gente for olhar nas estatísticas, os maus pagadores são uma parcela muito pequena da população. Os bons pagadores são a grande maioria. E, no fim, os bons acabam pagando pelos maus. Essa taxa de inadimplência é espraiada pela economia como um todo. Quer dizer, você está nivelando duas pessoas que ganham, mais ou menos, a mesma coisa, num mesmo patamar. Um que é um mau pagador, outro que é um bom pagador. Você não tem como diferenciar essas duas pessoas, hoje, sem um cadastro positivo. Exatamente. Quer dizer, essa pessoa poderia pagar menos juros, de repente, num cartão de crédito, etc. É. Se não, a gente, nós, como o Biro, não entramos se vai pagar menos ou se vai facilitar. Nós achamos, nós, como os intermediários nesse processo, a gente acha que vai facilitar bastante a tomada de crédito por parte dessas pessoas. E, principalmente, vai dar uma visão aos concedentes de crédito, uma visão mais clara. E isso pode, como aconteceu nos outros países, fazer com que haja uma redução das taxas de juros. Essa é a expectativa que nós temos na adoção do cadastro positivo na sua plenitude no Brasil. Rua, agora falando de soluções ali da Boa Vista. Tem uma solução aqui que é o pessoal cadastral. Para quem que é? Para quem é indicado isso? O pessoal cadastral é um relatório para as empresas que estão concedendo crédito para pessoas físicas. Ele traz dados cadastrais, dados de inadimplência, localização e scores. Os scores que são modelos matemáticos que preveem, tem o objetivo de prever qual é a probabilidade de uma pessoa vir a inadimplir nos próximos, no horizonte, no caso dos nossos, de 6 a 12 meses. E esse é um relatório que está à disposição do pequeno, do médio e do grande empresário. O mesmo relatório pode ser utilizado para poder conceder crédito com um pouco mais de conhecimento da pessoa que ele está. Existe uma simetria. Na concessão de crédito, existe uma simetria entre quem concede crédito e quem vai buscar crédito. Quem vai buscar crédito já pesquisou qual é a empresa, qual é o preço, qual é o produto que ele quer. Quem está concedendo, a pessoa está chegando naquele momento. Se não for cliente dele, ele evidentemente vai ter que ter informações ou buscar informações para que exista uma paridade entre essa simetria entre as informações e quem concede e quem está procurando crédito. Agora, para a pessoa jurídica, também tem algo parecido? Qual uma ferramenta para se avaliar se a empresa tem possibilidade de pagar aquela dívida? Sim, e até em condições mais, porque no caso das empresas no Brasil, não havia nenhuma restrição para que você implantasse o cadastro, a gente pudesse chamar de cadastro positivo das empresas. Então, já existe um comportamento. Então, tem um relatório nas mesmas condições, mas muito mais rico com informações, inclusive de comportamento dessa pequena empresa. Então, quem está negociando com pessoas físicas, ele tem um relatório. Quem está negociando com empresas, também tem um relatório daquelas empresas. Juan, qual o principal cuidado que a gente deve ter, que uma empresa deve ter, que um empresário deve ter na hora de financiar um cliente? O principal cuidado é se reunir de todas as informações possíveis e disponíveis no mercado para que ele possa mitigar ao máximo o risco que ele tem na hora que ele está concedendo o crédito. Toda vez que nós estamos concedendo o crédito, nós estamos assumindo risco. E possibilidades, probabilidades, no meio do caminho, a gente não ter aquele compromisso adimplido ou cumprido. Então, quanto mais informações eu puder reunir daquela pessoa que está tomando o crédito, com certeza vai ser muito mais seguro, essa concessão será muito mais segura e a probabilidade de inadimplência é mitigada ou reduzida a zero, que esse é o objetivo do empresário. É vender bastante, mas receber. Hoje, o pequeno empresário tem acesso a essas informações. Como é que está o número desse setor? Porque a pequena e a média empresa, a microempresa, são seis milhões de empresas quase. Como é que está esse número de empresas solicitando informação? Nós temos hoje o maior contingente de empresas, e evidentemente até pelo tamanho que nós temos, e nós temos investido bastante na pequena e média empresa, que essa é onde vai sair, é o futuro do Brasil. Os que dão mais emprego, os que fazem a economia realmente girar. Ela está crescendo, crescendo bastante, mas precisa crescer com segurança. E esse é o papel que a Boa Vista pretende exercer com muita certeza. É de fornecer, trazer cada vez mais informações que ajudem o pequeno empresário a crescer com segurança, a desenvolver seus negócios, e nessa linha nós temos informações para expansão dos seus negócios. Eu quero crescer, quero captar mais clientes. Nós podemos fornecer informações. Eu quero gerir os créditos que eu estou dando. Nós temos sistemas e serviços à disposição do pequeno empresário. E não existem problemas de cobrança, de recuperar crédito. Tudo isso a gente tem serviços e sistemas disponíveis. E há preços absolutamente factíveis e possíveis ao bolso de cada um deles. Fantástico. Juan, quero agradecer a sua presença aqui no programa. Muito obrigado. Tenho certeza que foi super interessante. Eu acho que tem muita informação ainda para a gente conversar sobre crédito, principalmente como você cobrar, como você ir atrás de alguma dívida. Já faço um convite para você voltar aqui. Eu estou à sua disposição. Eu agradeço o espaço. Agradeço o espaço que você está colocando para a Boa Vista. E estou a desejar a sua inteira disposição, parabenizando pela verdadeira utilidade pública que o teu programa proporciona. Obrigado, Juan. Se você quiser saber mais sobre crédito, financiamento, sobre empreendedorismo, pequena e média empresa, acesse o nosso site, atitudebr.com. Eu sou o Thiago Aguiar. Desejo muito sucesso a você. Até mais.